Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. Vídeo flagra momento em que bando de pássaros sobrevoa a cidade e animais caem mortos no norte do México. Causa do incidente não foi identificada. Hipótese levantada por veterinários é a de que animais se intoxicaram com fumaça tóxica de uma chaminel tocaram fios de alta voltagem. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um bando de pássaros sobrevoa uma cidade no norte do México antes de parte dos animais caírem mortos. Temos que ser�ana. A faculdade de pássaros de 30.90.11.11.2021 no norte do México antes da VCR. Agora vamos para a gente que a gente tem que ver. Temos que ver com menos nada e tudo. Temos que ver com menos nada e tudo. Há um pouco mais fácil de ver com menos nada. O incidente foi registrado na semana passada em Chihuahua, mas as imagens foram disponibilizadas pelas autoridades locais no domingo dia 13. A causa das mortes dos pássaros, identificados como espécimes de graunas de cabeça amarela, não foi identificada. Uma hipótese levantada por veterinários entrevistados pela agência de notícias Reuters é a de que os animais se intoxicaram com fumaça de uma chaminé. Outra, segundo os especialistas, é a de que, durante o voo baixo desta revoada, alguns deles tocaram os fios de alta voltagem da rede elétrica local. Nesta época do ano, os animais costumam migrar do norte, Estados Unidos e Canadá para o sul, México, em busca de temperaturas mais amenas. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas? Deixe seu like e se inscreva no canal.